Apesar disso tudo, eu ainda acho o esporte favorito, um dos favoritos e com grande chance de conquistar esse objetivo, que é o acesso para a Serie A do Campeonato Brasileiro. As declarações de Marcelo Martellotti são as últimas depois de 18 partidas comandando o esporte. Antes do jogo contra o Icasa começar na Ilha do Retiro, o treinador até que era defendido por parte da torcida. Você não pode colocar a culpa somente em uma pessoa. Todo o elenco não vem correspondendo à altura do trabalho que o esporte exige para que se possa ir realmente para a primeira divisão. Mas outra via a vitória como única condição para ele se manter no cargo. Ele tem que tomar atitude logo antes de ver que tem jogador que não está rendendo e ele está deixando o jogador do mesmo jeito. E foi nesse clima tenso que o técnico entrou em campo para a partida que poderia devolver o esporte ao G4. Diego Maurício, estreando como titular, dá a ilusão de que o esporte vai dominar o jogo. Renan pode usar a cabeça para aliviar a pressão sobre o professor, mas coloca nas mãos do goleiro. E pior, o jogador que fez Martellotti colocar Richelli no banco foi quem complicou ainda mais a situação dele. Falha grosseira de Renan na intermediária, bem aproveitada por Juninho Potiguar. 1x0 e casa. Marcelo reclama, gesticula, pensa o que vai fazer no segundo tempo. Mas ainda no finzinho do primeiro, o esporte volta a ser pego no contra-ataque. Neilson arranca pela direita e toca na saída de Magrão. A paciência da torcida chega ao limite. E com Felipe Azevedo perdendo o gol na pequena área, então. Mas será que no segundo tempo ele não se redime? Quando o Nailor do Icaz é expulso, surge a esperança de uma reação rubro-negra. Quem sabe com o Camisa 10? Mas até Marcos Aurélio está errando tudo. E no futebol, quando as coisas não dão certo, sobra sabe pra quem? O Marcelo, a partir de hoje, deixa o cargo de treinador do esporte, de técnico do esporte. Por acreditar no trabalho que vinha sendo feito, existem os dois sentimentos de decepção e de frustração. Contra o ABC, nesta terça-feira, fora de casa, um velho conhecido vai tentar melhorar o futebol rubro-negro. Vamos conversar com toda a comissão, escutar os jogadores também. A gente já tem em mente o que pode fazer, porque a gente vem acompanhando, mesmo estando de fora, vem acompanhando os jogos do esporte. Amém. Amém.